Ela já está linda, parece um anjo. É verdade, é verdade, é da Holanda. E Holanda! O mal me quer pequenino, disse um dia a linda rosa. O mal me quer pequenino, disse um dia a linda rosa. Por te chamar em rainha, não sejas tão orgulhosa. Por te chamar em rainha, não sejas tão orgulhosa. Para pôr-las que o vento agita, não me canso de vos ver. Para pôr-las que o vento agita, não me canso de vos ver. Há lá a coisa mais bonita, que a ser simples sem saber. Há lá a coisa mais bonita, que a ser simples sem saber. Há lá a coisa mais bonita, que a ser simples sem saber. O mal me quer pequenino, disse um dia a linda rosa. O mal me quer pequenino, disse um dia a linda rosa. Por te chamar em rainha, não sejas tão orgulhosa. Por te chamar em rainha, não sejas tão orgulhosa. Por amor, pedi adeus. Por teu amor, pedi adeus. Por teu amor, pedi adeus. Agora vejo-me só, sem Deus, sem amor, sem ti. Agora vejo-me só, sem Deus, sem amor, sem ti. Aquela mulher pecou, por amor se fez padista. Aquela mulher pecou, por amor se fez padista. Tão longe o fado a levou, que Deus a perdeu de vista. Tão longe o fado a levou, que Deus a perdeu de vista. Tão longe o fado a levou, que Deus a perdeu de vista. Até já, Yolanda!